Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai estar um pouco diferente, porque meu estúdio, meu setup, está passando por uma reforma. Então, estou no ambiente um pouco improvisado aqui. Mas eu queria trazer esse conteúdo agora que eu estou gravando, para mostrar um pouco para vocês. Eu tenho muito pedido no Instagram. Esses dias eu tinha postado um pouco sobre um novo padrão de projetos, mostrando um pouco do meu fluxo de desenvolvimento do Node. E o pessoal se interessou muito e pediu para eu fazer um vídeo mostrando. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, bora lá. A ideia desse vídeo é mostrar um pouco, realmente, do meu processo, de desenvolvimento com o Node.js, ou seja, desenvolvimento de uma API. Logo, logo eu quero fazer também, utilizando, desenvolvendo aplicações em React. Mas nesse vídeo eu quero focar um pouco no Node.js, para trazer algumas ideias, particularidades, que eu venho aprendendo no estágio, entre muitas outras coisas. Então, bora lá. Primeira parte do meu processo é entender um pouco da ideia. Então, eu gosto muito de fazer não só escrito, como também em um site muito legal que se chama Skull Draw. Esse aplicativo eu conheci até pelo Instagram da Kodarm. Ele é bem simples. Aqui, ele pode alternar Light, Dark Mode. Hoje eu vou colocar Dark, porque vocês podem estar vendo de noite, e não acho interessante tomar um susto assim. Mas Skull Draw, ele é basicamente um aplicativo para você poder escrever, fazer anotações, dá para fazer desenhos. Então, ele é bem interessante para quem quer planejar. Então, diferente do Notion, eu acho ele mais legal, assim, para ter experiência, realmente, em um papel. Então, se você quer ter uma experiência um pouco diferente para pensar, para ter ideias, um pouco fora desse esquema de Word, né, recomendo utilizar esse aplicativo Skull Draw, que ele é muito interessante. Então, para a gente começar a desenvolver aqui uma ideia, né, para esse vídeo, eu vou tentar fazer um projetinho de tarefas. Então, eu vou construir aqui com vocês, desde o início, desde o setup, de um projeto de notas. E eu vou fazer uma coisa muito legal aqui, que é utilizar uma tecnologia que eu comecei a aprender ontem. Então, ontem, claro, um dia na gravação desse vídeo, né, que é 10 de outubro. Então, eu vou utilizar essa tecnologia, provavelmente eu vou ter que consultar a documentação, então vai ser realmente um vídeo mostrando o processo de desenvolvimento. Claro que o projeto é um pouco mais simples, eu estou desenvolvendo esse projeto aqui com a mesma arquitetura, chamada DevLink, que é um Linktree, que é onde você coloca link para redes sociais, só que eu desenvolvendo, no caso, né, com um nome um pouco diferente. Mas aqui eu vou mostrar esse processo de arquitetura, inclusive eu também estou utilizando Prisma. Então, vai ser uma forma de eu compartilhar esse meu aprendizado. Então, vamos desenvolver aqui um aplicativo bem... um projetinho, um API bem simples, só para entender como vai funcionar esse fluxo, principalmente sobre a parte de arquitetura, que é o que eu mais estou querendo falar por aqui. Então, vamos desenvolver o projeto de tasks. O que que essa task vai ter? Vamos começar a criar o nosso... o nosso modelo, a nossa entidade de banco de dados. Como assim, Marcos, uma entidade e um modelo de banco de dados? Esse modelo que eu falo é a tabela, por exemplo, no banco de dados relacional, que é o SQL, que a gente vai utilizar nesse vídeo, mas também tem o modelo no SQL, que no caso vai ser utilizando os modos, né. E no caso desse vídeo vai ser o SQL, que a gente vai utilizar o Prisma, que é um ORM para SQL, e eu vou falar um pouco mais disso depois. Então, vamos criar aqui um modelo para ele. Não vamos utilizar a autenticação, nada muito complexo, porque a origem desse vídeo é só um pouco mais rápido, senão a gente vai passar mais de duas horas aqui desenvolvendo, que não é o objetivo. Então, dentro das tarefas, a gente vai ter um ID, que vai ser o nosso identificador único. Identificador único. Então, o objetivo de, por exemplo, quando você vai fazer uma busca, você precisa que tenha um identificador único para diferenciar dos outros. Então, cada registro seu vai ter um identificador para identificar qual é esse registro, que vai ser único. Então, por exemplo, quando você utiliza aplicativos como o Twitter, o seu username, se não me engano, é único, porque ele vai diferenciar você dos outros usuários. Então, cada usuário vai ter um username diferente. Então, é mais ou menos essa a ideia. Além do ID, não tem um nome para essa tarefa. Então, por exemplo, limpar a casa, arrumar a casa, vai ter esse nome. A gente pode colocar também aqui um created at, que vai ser basicamente a data de criação. Claro que se você vier aqui, por exemplo, nesse projeto em contato de desenvolvimento, ele é um pouco mais complexo. Então, aqui ele vai ter as páginas, não liguem para essa arquitetura agora, mas aqui nas entidades, por exemplo, ele tem um ID, um username, um password e um ID da página. Mas como o objetivo vai ser um pouco mais simples, a gente vai desenvolver só utilizando esses três campos, que é o ID, o name e o created at. Mas claro, se você quiser entender um pouco mais, é só acessar o site do Prisma, porque ele também pode colocar tabelas com números, datas, arrays, inclusive, nesse projeto do DevLink. Eu estou utilizando a Radiant no banco SQL, então é muito interessante isso. E recomendo sempre você dar uma olhada na documentação, que inclusive do Prisma é uma documentação muito bem feita. Então já traz todo um guia aqui, é uma documentação muito bonita, inclusive bem desenvolvida. Então recomendo você dar uma olhada, ela é bem descritiva. Beleza? Então, pronto. Agora eu já sei o que vai ter na minha aplicação. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse o usuário, eu criaria aqui o usuário e definiria o que é que esse usuário vai ter. Claro que antes eu vou pensar um pouco sobre a minha aplicação, analisar o que ela vai precisar. Aqui eu estou pensando na API. Então eu vou imaginar que a gente já sabe como é o negócio, já vai saber como a aplicação vai funcionar. Então isso aí é outra anotação. E a gente está na parte de desenvolvimento. O que a gente precisa para desenvolver a aplicação? Saber como vai funcionar a entidade e quais são as rotas dessa nossa entidade. Então aqui, por exemplo, vamos colocar aqui rotas. Rotas. Aqui vai ser uma cor diferente. Rotas aqui, pronto. E em nossas rotas, a gente vai ter uma rota de criar tarefa. Vamos colocar aqui em inglês para dar uma praticada. Create task. E vamos ter uma rota de find all tasks. Claro que pode ter mais rotas. Rotas de atualizar, rotas de deletar. Mas isso eu vou deixar até como um desafio caso você queira estudar mais um pouco sobre o Prisma para praticar a utilizão dessa arquitetura. Beleza? Inclusive, a india vai entrar. Está quase lá na arquitetura. Então sabendo disso aqui, tendo esse planejamento de como vai ser as rotas com a aplicação funcional, a aplicação de criação de tarefas, vai ter o ID, name, created at. e as rotas vão ser create task e find all tasks. Então, beleza. Agora vamos começar a configurar o nosso projeto Node. Então aqui eu trouxe até no Notion um pouco do passo a passo, que vai ser a configuração das dependências, configurar o Prisma, configurar as pastas, o TypeScript. Para quem não conhece o TypeScript, nem sei se o TypeScript tem site, eu acho que tem site. Não tem documentação, claro. Mas o TypeScript é uma forma de adicionar as tipagens no nosso projeto Node, React ou React Native. Então é uma camada a mais. Quando você começa o nome, fica um pouco mais difícil de entender. Mas não é um Java, não é adicionando complexidade à nossa aplicação, mas sim é um facilitador para que você consiga entender o código. E esse é o princípio desse vídeo. Vou mostrar para você que tudo que eu vou fazer nesse projeto, desenvolver as pastas, o nome dos arquivos, vai ser para facilitar o entendimento. Porque uma coisa que eu percebi durante o estágio é que o foco de desenvolver uma aplicação não é só desenvolver mais performática, a melhor aplicação. Mas sim uma aplicação que você consiga fazer com que o outro entenda o que você está fazendo. Porque não é um contexto em que você é um desenvolvedor. É um contexto em que tem várias pessoas desenvolvendo a mesma aplicação. Então você focar em desenvolver um código que seja entendível, acho que entendível não é a minha palavra, mas que você consiga ser interpretado por todos que estão com você é muito importante. Então esse é o foco, esse é o que eu vou mostrar um pouco nesse vídeo para vocês. Então, bora lá começar a configurar o projeto. Quem quiser ver também o projeto devlink aqui para se inspirar, ver como é que eu fiz, eu vou deixar e ele está sendo bem atualizado que é um projeto que eu estou mexendo ultimamente. Beleza? Então aqui eu abri um terminal, eu só entrei na pasta aqui, na pasta Prisma Arc API e basicamente eu vou começar aqui fazendo o yarn init. Então aqui ele vai gerar para mim essa flag "-y", é para aceitar só uns comandos. Então eu vou, só para mostrar para vocês, vou voltar na pasta aqui, vídeos, vou fazer um mkd aqui, teste, pronto, eu vou entrar, mkd para criar uma pasta, tá? E eu vou entrar com o CD na pasta teste. Se eu colocar só yarn init, ele vai aqui perguntar para mim, qual o nome do projeto, aí eu posso, se eu apertar espaço, ele vai pegar o nome da pasta, que é teste, então aqui é o padrão, se eu colocar, por exemplo, API, ele vai trocar para API, a versão padrão é 1.0, mas se eu quiser colocar uma nova versão, por exemplo, 2.0, é só colocar aqui, a descrição para o projeto, se você colocar lá "-y", vai colocar assim, descrição, mas aqui, por exemplo, projeto de teste, e aqui vai ser qual o arquivo inicial, normalmente a gente não vai utilizar muito isso, mas pode colocar, por exemplo, index.ts nesse caso, e aqui o URL do repositório do GitHub, eu vou deixar vazio, mas ele vai colocar vazio também, e aqui é o autor, que no caso é marco e link, e aqui é licença, e normalmente a gente bota essa, mas se caso tem alguma particularidade, claro, você pode mudar, aqui é o projeto privado, então, por exemplo, se você colocou no GitHub, e o projeto privado, você coloca como true, se não, você coloca como false, aqui, tanto faz, eu vou colocar sem, e pronto, ele salvou o nosso package.json, então, se eu abrir aqui, com o VS Code, você vai ver que as informações que a gente preencheu, como API, versão 2, descrição, está preenchida aqui nesse package.json, mas o que acontece é a gente colocar como padrão, que é o que normalmente a gente faz, então, você vê aqui, é API, ARC, Pisma, ARC API, vou abrir aqui, clear, é para limpar o terminal, e vou dar um code. aqui, para abrir o projeto, criado no VS Code, então, está o projeto aberto, e no package.json, ele preencheu, só com as informações, que ele já tinha, que era o nome da pasta, a versão, e o main, que é o default, aqui, que é o index.js, o default é padrão, e aqui, a licença, que também é a licença padrão. Então, vamos começar aqui, seguindo o fluxo, o nosso processo. O primeiro passo, vai ser configurar, instalar as dependências, então, vou abrir aqui, o projeto do LetaLinks, que já tem, e quem vai precisar instalar, para esse projeto, o tsnode.dev, que é uma dependência, para rodar o TypeScript, no ambiente de desenvolvimento, tem o nodemon, eu acho que o nodemon, também consegue rodar, mas o tsnode.dev, é uma forma, muito mais rápida, para a gente ver isso, então, só vou conferir aqui, o OBS, tudo certinho. Então, voltando aqui, o tsnode.dev, é uma forma, muito mais, performática, para a gente rodar a aplicação, então, ele é mais rápido, e dá menos problemas, assim, eu acredito, que dê menos problemas. E, vamos usar esse tsconfigpath, aqui, que depois eu vou explicar, como é que funciona, o TypeScript, o Prisma, com dependência de desenvolvimento, que vai ser o nosso RM, o Prisma Client, que vai ser o que a gente vai utilizar, para se conectar, para fazer a nossa, para manusear, mexer com o banco de dados, o Express, que vai ser o framework, que a gente vai utilizar, para o Node, para criar a nossa API, esse Express Sync Errors, que vai ser só para a gente gerenciar os erros, que é algo que eu sempre deixo padrão, nas minhas aplicações. Então, bora lá, instalar isso naquele projetinho. Yarn Add Express. Aqui já está, então, vamos instalar aqui, Prisma, ou para Prisma, barra client, ts, node, dev, vou copiar aqui, o, tsconfigpaths, também, prontinho, dá o espaçamento, do tsconfigpaths, e, o, TypeScript, e o Express Async Errors, então, vou copiar aqui, o Express Async Errors, o que a gente vai fazer, na verdade, é, dividir isso aqui, porque uns são dependências de desenvolvimento, e outros não são, então, dá o Ctrl C aqui, o, Yarn Add Prisma, então, Yarn Add Express, e o Arroba Prisma Client, são dependências, de produção, que vão ser utilizadas, em um servidor, por exemplo, quando a gente fizer o build, da nossa aplicação, mas, as outras dependências aqui, que é o Prisma, o tsnode dev, o tsconfigpaths, e o Express Async Errors, eles não vão ser utilizados, fora da nossa aplicação, na verdade, eu acho que o Express Async Errors vai, exatamente, o Express Async Errors vai, então, eu adiciono ele aqui, rapidinho, Express Async Errors, o que a gente vai manipular, e quando fizer o build, também, a nossa erros, mas, por exemplo, o Prisma, não vai ser utilizado, nem o TypeScript, TypeScript, nem o tsnode dev, que vai ser só para desenvolvimento, por isso, tsnode dev, e também o tsconfig, tsconfig, traço, peps, tsconfig, traço, peps, traço, peps, ah, yarn add, já rei aqui, também faltou, o menos d, que é para dizer, que ele vai ser uma dependência, de desenvolvimento, então, está instalando aqui, prontinho, já instalou, as dependências, de desenvolvimento, que é o Prisma, TypeScript, tsnode dev, e tsconfig.paps, e aqui as nossas dependências, de produção, que é o Prisma Client, Express, e o Expressing Errors, então, vamos criar aqui rapidinho, só um server.ts, a gente não configurou o TypeScript ainda, inclusive, eu acho que ele vai dar, esse erro por causa disso, mas, vamos já criar um servidorzinho, aqui, inicial, então, vou importar aqui, o Express, do Express, definindo o const app, que vai ser igual a Express, e app.listen, aqui não está reconhecendo, porque a gente não está utilizando o TypeScript, na aplicação ainda, vem aqui definindo, então, aqui ele está dando esse rim aqui, se eu não me engano, o, o, o Express não tem o Types, então, pode ter que configurar o TypeScript, mas, aqui, vamos colocar a porta 3000, quando isso executar, a gente vai dar um console, .log, passando aqui, uma mensagem como, server started, servidor iniciado, em, http, 2. barra, barra, localhost, 2.3 mil, essa frase aqui, padrão, é só para dizer, o servidor está listado nessa porta, aqui, que é a 3 mil, em localhost, para a pessoa que está utilizando, saber identificar o que é, então, vamos agora, configurar o TypeScript, é só rodar esse comando aqui, tendo o TypeScript instalado, que é o arn, e arn, tsc, menos, menos, init, aí ele vai criar o nosso arquivo, ts, config, aqui, aí eu acredito que agora, ele já pare de mostrar, esse erro, ele está mostrando, deixa eu ver se reiniciando, o meu, o meu, esse code vai resolver, ainda não, deixa eu ver se, realmente, ele precisa do, ah, precisa, eu que não lembrei, comecei o vídeo, desse vídeo, a mostrar, acontecendo, na realidade, então, tem que mostrar os erros, também, então, express-d, bem que ele estava mostrando, e eu não percebi, então, pronto, agora, já está tudo configurado, certinho, vamos criar aqui, só uma rota, app.get, uma rota de get, só no barra, pegando aqui, a nossa request, aqui a nossa response, e, dando, um response, ponto, json, com, um message, hello, world, aqui é uma mensagem, de, hola mundo, escrevi certo, bom, vai ficar assim mesmo, é, hello devs, pronto, agora sim, e, agora, a gente vai configurar, o nosso ts, node dev, porque a gente instalou ele, e se eu, o radar, por exemplo, node, é, server.ts, ele vai dar um erro, porque ele não entendeu a importação, porque, por, nativamente, o node, ele não tem suporte, por, ao menos nessa versão, que eu estou utilizando, ao TypeScript, então, ele não entende o que é esse import, que é algo muito mais recente, que o JavaScript, no node, não tem esse suporte ainda, para entender, para interpretar, se não, me falha, olha, então, ele não vai conseguir rodar isso, ao menos, com essa configuração aqui, ou seja, só criando o arquivo, o ts, config, e rodando, então, o que a gente vai precisar fazer, é utilizar o ts, node dev, para fazer com que o node, entenda esse código aqui, então, ele meio que vai compilar, o código, a cada vez, que a gente salvar e alterar, então, bora lá, eu vou colocar só esse server, aqui, que me deu um pouco de agonia, dentro de uma pasta source, src, para ficar mais organizado, então, agora, a gente vai criar um script, que vai, é, rodar o nosso servidor, então, dev, e aqui, em dev, a gente vai colocar, ts, node dev, passando, src, barra, server, com tess, então, salvando aqui, e rodando o comando, yarn dev, se tiver usando npm, é npm run dev, a gente vai rodar, yarn dev, aqui, ele vai mostrar aqui, usando o ts node dev, na versão, 9.1, e o tess script, na versão, 4.4, e aqui ele mostrou, o server iniciado, então, se vai aqui, por isso, o menino, que é o aplicativo, que eu utilizo, para fazer, as requisições, eu vou criar aqui, uma rota simples, só com get, mesmo o nome, http, 2.0, barra, barra, como está ali, localhost, 2.3 mil, barra, e mandar a requisição, aqui está a nossa mensagem, ou seja, o nosso servidor, está funcionando, então, agora, vamos ao próximo passo, das configurações, então, instalou as dependências, é, já, já, fiz a instalação, né, configuração da dependência, agora, é, feito o TypeScript, logo, vamos passar, para o editor config, antes do, do prisma, né, que ele é um caso a parte, então, o editor config, basicamente, é, uma extensão, aqui, do VS Code, editor config, então, baixa aí, ela é muito boa, é recomendada, inclusive, aqui, pelo, próprio, do Studio Code, então, é uma extensão, muito boa, você, depois de instalar, clicando com o botão direito, vai vir aqui, e generate, editor config, e clicando aqui, no edit config, você, vai ver que tem, esses duas aqui, de baixo, Prime, Trailing, White Spaces, e Start Final, New Line, basicamente, isso aqui, é para, não deixar, espaços em branco, então, se eu fizer isso aqui, ele não vai deixar, esse, config, esse espaço em branco, se necessário, e, ele, também, vai inserir, uma nova linha no final, então, vai fazer isso aqui, vai inserir, uma nova linha no final, então, vamos testar isso agora, eita, não era para, é control D, e agora, quando eu salvar, ele, desceu aqui, uma linha, e é o que esse, o config faz, além do, o config, a gente pode utilizar, também, é, o, esse, lint, e o, 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 eu não vou colocar, senão, vai ficar muita coisa, para a gente desenvolver, então, não vou, não vou colocar aqui, mas, é bem simples, configurar, tem muito tutorial na internet, eu acho que, inclusive, já fiz um vídeo mostrando, então, é, é bem simples, de fazer essa parte, então, isso feito, configurado, o, o editor config, agora, eu vou só rapidinho, configurar com vocês, o git, que é basicamente, rodar o git init, ele vai inicializar o git, vamos criar aqui, na raiz do projeto, a pasta git, ignore, passando aqui, node modules, que é basicamente, tá vendo aquele 1k ali, ele mostra que tem mil arquivos, alterados, esses mil arquivos, é node modules, que é essa pasta aqui, nós não podemos, não devemos, mandar essa pasta, para o git, então, o git ignore, o node module, vai dizer, ignore, git, ignore, a pasta node modules, então, ele não vai enviar node modules, para o git, para o github, no caso, tem, para a nossa linha, de alterações do git, então, aqui, tá, eu vou colocar, bit, que é o padrão, é, é, esqueci agora, o nome do padrão, é só dar uma pesquisada, utiliza fit, short, e, aqui, eu vou colocar fit, que é na área de short, adicionando dependência, pronto, e, depois, a gente configura, a parte do github, que é menos, é menos importante, no momento, então, agora, a gente vai partir, para a configuração, do docker, eu acredito que seja a configuração, do docker, exatamente, é, para colocar, para utilizar o prisma, a gente precisa ter um banco de dados, rodando na nossa máquina, mas, para não precisar, criar um banco de dados, realmente, rodar dentro da nossa máquina, consumir nossos recursos, e, acabar dependendo, é, de dar certo, da nossa máquina, aquela velha história, deu certo na máquina, é interessante, a gente utilizar o docker, que é uma ferramenta, para criar containers, dos, é, dos bancos de dados, sistemas, entre muitas outras coisas, então, o docker é uma ferramenta, muito interessante, então, eu recomendo, você ler aqui, a parte de docks, tá, procurar aqui, nas docks, fazer o download, e ver direitinho, como fazer o download, e procurar, por, postgres, docker hub, é, hub.docker, vai acessar esse site, aqui, hub.docker, e vai procurar, pela parte, que fala do, postgres, então, postgres, na verdade, é pg, é postgres, aqui, ele vai ter um tutorial, de como configurar, o postgres, é, o container do postgres, aqui, eu vou mostrar rapidinho, o comando, é sudo docker, se não me engano, o, postgres, vai rodar esse comando aqui, esse comando aqui, ele vai baixar a imagem, do postgres, na sua máquina, pra que você possa utilizar, e depois, vai rodar esse comando aqui, docker, é, start, start pg, se não, não start, agora eu não me lembro, peraí, deixa eu botar, docker run, menos, menos, name, pg, esse menos, menos, name é pra definir um nome pro nosso container, então, se eu colocasse aqui, mochila, seria o nome do meu container, pg, é a simplificação de postgres, inclusive, eu vi isso no, no curso do, jssstack, que mostra esse comando, tá, foi a fonte, e aqui eu defino, variáveis, que são variáveis de, environments, né, variáveis ambiente, aqui, seria, o usuário, então, as variáveis são, postgres e user, que é o usuário do postgres, muitas vezes, coloca postgres e postgres, aqui na senha, que são as duas variáveis, e eu acho mais interessante, colocar root, então, vai ser root aqui, root aqui, local, tá, não é recomendado fazer isso, fora da sua máquina, vou colocar um servidor, e, menos, menos p, que é a porta, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, esse 5, 4, 3, 2, aqui, é a porta da sua máquina, e esse outro, 5, 4, 3, 2, é a porta do dock, então, define essas duas portas aqui, é, importante, deixá-las iguais, e o, menos d, é a imagem que a gente vai utilizar, aqui no caso, é a imagem do postgres, vou utilizar a imagem do redis, seria, menos d redis, no caso aqui, vai ser, postgres, já tem esse container, criado na minha máquina, então, para startar esse container, é só dar, no meu caso, do Linux, aqui eu uso sudo, mas, veja o que você utiliza, sudo docker start pg, aí, eu vou colocar a minha senha aqui, e vou startar o servidor, então, o servidor está iniciado, agora, eu vou mostrar para vocês, os comandos, que a gente vai utilizar, para criar o nosso banco de dados, aqui dentro, eu vou utilizar o terminal, na maioria das vezes, tem esse outro programa aqui, que é o Debeaver, ele é muito bom, para gerenciar banco de dados, eu utilizo, quando eu quero fazer, alguma verificação, ou outra, inclusive, aqui é um projetinho, que eu estava mexendo, mas, eu acho mais interessante, utilizar o terminal, eu gosto de utilizar o terminal, para, fazer, essas questões, de banco de dados, só uso, o Debeaver, quando eu quero, ver o que está lá dentro, que é mais difícil, ver o que está aqui, ver por aqui, então, aqui, no nosso, projeto, eu vou criar, temporariamente, aqui um esquema.sql, e aqui, vamos criar, um, comando sql, que é o create database, eu vou colocar aqui, o nome do nosso, banco de dados, qual é o nosso, banco de dados, eu vou colocar, por exemplo, tasks, então, esse vai ser o nome, do nosso banco de dados, sempre com ponto e vírgula, no final, e aqui, eu vou colocar, uma outra, outra funçãozinha, que é create extension, extension, eita, extension, if not exists, extension, if not exists, esse é, uid, traço, ossp, se não me engano, vou confirmar aqui, quando foi que eu coloquei, navabase, esquema, create extension, if not exists, e, uid, ossp, é exatamente, certeio, e a gente vai entrar, no nosso, servidor, nosso docker, na verdade, entrar no banco de dados, conectar, e, criar isso aqui, lá dentro, utilizando o game comando, então, eu vou mostrar, isso aqui na prática, que eu faço frequentemente, então, esse faz parte do meu flux, então, vou dar o comando aqui, sudo docker, exec, menos it, pg bash, então, vou executar isso aqui, no bash, que é, um tipo de terminal, tem aqui, os sh que eu estou utilizando, e tem o bash, tem outros também, claro, eu estou falando, que eu tenho aqui, né, e, o pg, que é o, container, que a gente vai utilizar, tem que estar startado, então, pronto, agora, eu estou dentro aqui, do root, e, eu vou rodar o comando, psql, menos, o root, para logar no nosso banco de dados, então, agora, se eu rodar, por exemplo, o barra L, eu vou ver todos os bancos de dados, que eu tenho aqui, que é o deadlinks, é, code do authentication, que foi o prato que eu fiz, através do code drop, mycontax, que eu vou desenvolver também, kokedex, entre outros aqui, beleza? Então, eu vou pegar esse create task, e, vou rodar aqui, no terminal, aí, pronto, eu dei aqui o create database, se eu rodar o barra L, ele vai mostrar aqui, que já tem o nosso, tasks, aqui embaixo, então, a nossa tabela, foi criada, na verdade, o nosso database, foi criado dentro do banco de dados, mas, agora, como é que eu vou conectar aqui, para criar a nossa extensão, em UID, para que essa extensão, em UID, na verdade? Essa extensão, a gente utiliza, para poder utilizar, o UID, que é o UID, que é o nosso, identificador único, que é o ID, dentro do Postgres, então, a gente precisa, quando eu estou utilizando assim, no Docker, ao menos pelo que eu conheço, instalar essa extensão, então, para fim de segurança, eu vou rodar aqui, o barra C, tasks, então, vou conectar aqui, pronto, barra C de conectar, na tabela, na database, tasks, eita, tasks, e agora, ele mostrou, que eu estou conectado, no database, tasks, como usuário root, então, agora, eu vou rodar esse comando, e pronto, ele já criou uma extensão, então, já está tudo feito aqui, então, beleza, conseguimos, já configuramos, o nosso banco de dados, então, mais um ponto, para nós, aqui, eu vou colocar, adicionando, fit, adicionando, esquema, do esquema, esquema, de inglês, e baixos, tva, do database, mistureba, tudo bem, então, beleza, já configuramos, aqui, e vamos, para o prisma, configurar, o início, do prisma, e depois, a gente vai, para as pastas, para os paths, do typescript, e, criar a nossa aplicação, então, vai ser um vídeo, bem longo, então, recomendo, também, beber uma aguinha, um café, para acompanhar, então, beleza, agora, a gente já configurou, e vamos, para o prisma, que vai ser, o nosso urm, vamos lá, explicar o que é um urm, que está no site, aqui, do prisma, basicamente, um urm, é uma das formas, da gente, o nosso banco de dados, a gente tem, o urm, tem, o carry, né, por linha de comando, como a gente fez, utilizando o select, que é um pouco, mais verboso, e manual, e também, tem os carry builders, que tem, o kinex, kinex, carry, nil, aqui, que é, é, uma forma, que é, o intermédio dos dois, então, se você vir aqui, procurar, por exemplo, no select, você vê que ele, também, é um pouco verboso, mas, não tanto, ele, meio que, a gente, roda aqui, o comando select, e ele, vai retornar, para a gente, não vai retornar, assim, vai executar, o comando, no banco de dados, ou seja, ele vai vir aqui, vai, ele vai utilizar isso aqui, e o que ele vai retornar no banco de dados, exatamente isso aqui, então, ele, meio que, converte só, uma forma menos verbosa, para uma forma, mais verbosa, então, é, isso, é um carry builder, e o RM, é uma evolução, então, nós temos, meio que, três camadas, de, de tipos, o, a linha, de, mais verboso, né, que é utilizar select, e outros, que é realmente, a carry, é, tinha a forma, de utilizar os carry millers, e a forma, menos verbosa, talvez, um pouco, menos, é, flexível, porque, você vai indo, mais complexo, porém, mais flexível, ao mais fácil, porém, menos flexível, então, você tem, esse nível, né, quanto mais fácil, menos flexível, vai ser, e o RM, essa forma, mais fácil, menos flexível, porém, que vai atender, 90% das suas necessidades, além do prisma, a gente tem, o type, ou RM, que é o outro, o RM, porém, o prisma, ele traz, é, muito fácil, assim, de configurar, eu configurei em dois projetos, e é muito rápido, e, ele, é muito bom, para utilizar com o node, e type script, que é exatamente, quem vai estar utilizando, nesse projeto, então, é a forma, é, a parte, é, a junção perfeita, das duas coisas, a gente vem aqui em docs, e assim, a documentação, é muito bem feita, eles forçaram muito, a documentação, e aqui você vem em, get started, vai vir aqui em, é, se me engano é, quick start, e, quick start, aqui ele vai mostrar, um projetinho, é, baixando, já existente, eu não gosto, vem aqui em, adicionar, a um projeto existente, relacionar o database, que é um, banco de dados SQL, e aqui você vai ter, os pré-requisitos, que é teu node, o banco de dados, pros, rodando, que é o que a gente, já configurou aqui, e pronto, aqui ele vai mostrar, como você vai configurar, e o próximo passo, da rede de configurar, o nosso projeto, é rodar esse comando aqui, npx prisma init, ou yarn prisma init, que é o que a gente, vai rodar agora, então vamos ver aqui, para o nosso projeto, e vamos rodar o comando, yarn init, ou, yarn prisma init, e agora, prontinho, ele já reconheceu, que nós temos o meu cuidado, rodando, e criou essa pastinha prisma, e vocês vão ver, que também criou aqui, um bot env, esse env, que inclusive, eu acho que não deveria, vir para os github, então, vamos aqui no geekgnore, .env, aqui a gente não pode deixar, passar, acho que é .env, depois a gente vai configurar, e a gente vê isso aqui, ah não, é acertado, agora, foi, 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 pronto, agora o nosso .env, não pode ir, porque o .env, é um arquivo de variáveis locais, então, por exemplo, normalmente eu coloco aqui, usuário, senha, de bloco de dados, então não é legal, deixar isso aqui, aberto, e aqui a gente vai começar, a configurar, nessa parte, ele vai querer, os dados do nosso database, então aqui ele colocou, John 2, e uma, uma senha aleatória, a gente vai colocar a root, que é o que a gente colocou lá, do usuário, e aqui a senha, e aqui vai ser o nosso banco de dados, qual foi o banco de dados que a gente criou lá? tasks, então a gente vai colocar, barra, o nosso banco de dados, é o RL que ele vai utilizar lá, e aqui, nessa parte da prisma, ele criou uma esquema.prisma, aqui a gente vai configurar, nossas tabelas, então vamos criar aqui, por exemplo, um model, tasks, task, e aqui dentro desse model task, a gente vai colocar, por exemplo, name, com uma string, sim, é esse formato que ele segue, inclusive, se você não tiver aparecendo, bonitinho assim como tá, só um arquivo branco, está na extensão prisma, tá, porque ele vai adicionar, essa visualização aqui, que é um pouco melhor, então, aqui por exemplo, um arquivo um pouco mais complexo, que é o projetinho que eu desenvolvi, de página, tá, aqui é o projetinho que eu falei, do DevLinks, então aqui eu fiz a mesma coisa, modelo, e aqui a gente vai copiar essa parte aqui, que eu vou explicar, que é o nosso ID, então vou voltar aqui no Scaledraw também, a gente vai ter aqui, o nosso, a nossa entidade, ID, name, e created at, então vamos lá, aqui é o nosso ID, basicamente eu definindo, que, aqui eu acho que é até isso que é obrigatório, tá, aqui tá dizendo o task, precisa de um ID, que é um único, então você não pode deixar sem o ID, aqui eu tô dizendo que eu vou ter, deixar aqui organizadinho, tá no meu tab, e pra aparecer realmente uma tabela, eu vou ter um ID, vai ter uma string, essa string aqui, vai ser do tipo ID, e vai ter um default, com o ID, que vai ser o nosso identificador aqui, o ID, beleza, identificador único, que não, que não vai ser preenchido, porém vai ter um default, dele já criado, não vai ter que se preocupar com isso, e além disso, a gente vai ter o nosso, created at, e aqui eu vou mostrar, eu buscando um pouco na documentação, se eu não me engano já vi isso, então eu encontrar aqui, onde fica a parte de data, data, então a gente pode colocar data aqui, então docs, então eu vou ver aqui, add on this project, guias, eu vou procurar aqui, deploy, não é isso, vamos procurar aqui na documentação, docs, pronto, prisma esquema, e aqui vai ser os modelos de dados, que a gente pode ter, então aqui, eita, aí você vem em, components, prisma, esquema, que é o nosso esquema, ele vai mostrar, vai ter o nosso modelo, e aqui ele está mostrando, o ID, então por exemplo, se você não quiser utilizar o ID, você pode também colocar um auto documentável, que é o que, começa com um, vai dois, três, quatro, cinco, vai subindo, assim, esse é um modelo, de identificador, porém, não é um pouco previsível, e eu acho o ID, um pouco mais seguro, para os usuários, então, eu prefiro utilizar o ID, mas você pode ficar à vontade, para colocar a gente, se você quiser, e aqui, a gente pode pesquisar, procurar aqui, por data, aqui, created at, então vai ter o date time, que é o tipo, data, default, now, que é o horário atual, então a gente pode copiar isso aqui, e pronto, só prova aqui, que é, é facinho encontrar uma documentação, quando ela é bem explicada, então vou copiar aqui, prontinho, aí como é que a gente vai subir, isso, nosso esquema, para o banco de dados, não vai acontecer, com o passe de mágica, quando salvar o arquivo, a gente vai fazer, fazer uma migration, vai ser basicamente, um, a gente vai mandar, ó, prisma, a gente precisa que você faça isso, e altere isso, e a gente vai dar um nome, para essa ação, que você vai fazer, então basicamente, essa vai ser, a ideia da migration, então, yarn, prisma, migrate, dev, que vai ser desenvolvimento, tá, queria perguntar, qual vai ser o nome, da nossa migration, então, eu vou colocar aqui, é, por exemplo, create, table, task, mas antes, de fazer essa criação aqui, eu cancelei, abortei, porque, é, a gente precisa, mudar o nome, dessa tabela, né, se a gente colocar, por exemplo, o nome task, não vai ficar bonito, bem explicativo, não vai seguir, um padrão de tabela convencional, então, a gente poderia criar, até outra migration, mas, para não demorar muito, a gente pode fazer isso aqui, então, esse, arroba, arroba, map, que a gente está criando aqui, ele vai ser, para a gente mapear, ou seja, mapear e mudar, o nome, da nossa tabela, então, a gente pode colocar, para tasks, e essa vai ser a alteração, eu vou mostrar para vocês, no, de beaver, que vai ser mais fácil, para a gente olhar, então, Yarn fez a Migrate Dev, vou colocar aqui, Create Table Tasks, vamos rodar, e ele mostrou aqui, criou uma migration, com o nome, Create Table Tasks, e, Migration, ou, 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 essa parte de migration, inclusive, no TypeRame, era mais complicada, então, o, Prisma trouxe uma facilidade, muito grande para isso, está vendo como foi fácil, configurar os meus dados aqui, então, essa é a vantagem do Prisma, então, se eu ganhar a Migration, ele criou basicamente, o arquivo .sql, o que a gente fez? Escrito aqui, convertido para o SQL, então, id, text not null, uma constraint, que é para criar uma, i, primária, o nome, que não pode ser nulo, e, um created at, que também é um timestamp, aqui, não nulo, que vai pegar a data atual, então, é muito interessante isso, como o, o, Prisma facilita muito para a gente. Então, bora lá, continuar, ainda falta muita coisa, e eu não quero que esse vídeo dure uma hora. Então, vamos lá, já confirmamos aqui o Prisma, então, configurando, Prisma em Migrations, subir aqui para o Git, esse arquivo vai estar disponível para vocês, no, meu GitHub, então, vou deixar o link aí na descrição, e, pronto, beleza, já configuramos aqui o Prisma, e vou mostrar para vocês no Debeaver, aqui, eu estou com o MaraDevLinks aberto, então, vou fechar a conexão aqui, para mostrar para vocês, então, aqui, deixa eu ver a conexão, eu acho, que é aqui, acho que eu acertei, então, vamos lá, que é a nova conexão com o Postgres, aqui, selecionar o Postgres, avançar, database, é, host, localhost, 5.3.2, tudo certinho aqui, o database, eu vou colocar aqui como, tasks, que vai ser a nossa tabela de tasks, username, root, password, root, e, concluir, ele vai tentar fazer a conexão aqui, já estamos conectados com o task, e aqui, a gente pode ver, no, esquema, public, tabelas, que vai ter uma tabela, tasks, então, a nossa migration, funcionou, a gente atiu aqui, e se clicar, vai ter o nosso ID, name, e created at, então, essa é a magia, do Prisma, e é, muito massa desenvolver, com a agilidade dessa, ajuda bastante, então, a gente vai partir, para a parte mais demorada, então, pode descansar um pouco, pausar o vídeo, e, copiar o que já deu para fazer, aqui no projeto, porque a gente vai partir, que vai ser mais complexa de explicar, então, vamos lá, arquitetura, durante o meu estágio, eu aprendi muito, sobre esse termo, muito sobre o que ele representa, na programação, e o quanto ele ajuda, os devs, a se organizarem, principalmente, no trabalho em equipe, até para você, que escreve, um arquivo, com mais de 100 linhas de código, e acaba se perdendo, no nome dos arquivos, tem aquela confusão, então, o, arquitetura, ela vai te ajudar, nesse processo, de, não se perder, mais no seu código, e ser mais organizado, arquitetura, que é basicamente, organização, ela pode seguir, um padrão, já pré-estabelecido, ou você pode, criar a sua arquitetura, que na maioria das vezes, a gente não segue, todos os padrões de projeto, acaba criando, uma arquitetura própria, e foi o meu caso, eu queria uma arquitetura própria, não segui sólido, por enquanto, tá, foi só para praticar mesmo, então, eu criei uma arquitetura, com as ideias, que eu aprendi, que eu compreendia, sem dificultar, sem criar dificuldades, para o desenvolvimento, mas que fique, mais organizado, então, eu notei padrões, que para mim, valiam a pena, e que eram interessantes, então, bora lá, vamos começar aqui, pela organização das pastas, então, aqui eu queria, até um arquivinho mostrando, essa parte de configuração das pastas, basicamente, a gente vai ter um context, sim, um context, eu vou mostrar, vou explicar o que é esse context, então, calma, context, vai ser uma pastinha aqui dentro, o que é esse context? basicamente, ele significa contexto, então, vamos imaginar, que a nossa aplicação, ela vai ter, por exemplo, tarefas, e usuários, tarefas é um contexto, que vai ter os seus controles, vai ter os seus repositórios, vai ter os seus serviços, então, ele é um contexto, usuários, também vai ter, então, a vez de a gente criar, aqui com padrão em vc, controllers, services, repositórios, e, jogar código, junto, de usuário, de task, no mesmo arquivo, a gente separa por contexto, então, quando você for procurar, poxa, onde é que está, a criação do meu usuário, ele vai estar, dentro do contexto, do usuário, ou seja, muito mais organizado, pode chamar de contexto, só pode chamar de contexto, não, pode chamar de módulos, tem muita gente, chama de módulos, tem muita gente, não coloca na pasta de contexto, coloca no src mesmo, eu acho mais organizado, colocar na pasta context, porque significa contexto, então, faz muito mais sentido, quando a pessoa for ler, tá, e não precisa só em inglês, pode ser em português também, então, é basicamente isso, o context, aí dentro do contexto, a gente vai ter as nossas tasks, e uma outra pastinha, chamada shared, e você vai perguntar, o que é esse shared? Shared é basicamente, compartilhando, compartilhado, ou seja, vamos imaginar que o nosso usuário, e a nossa task, eles tem acesso a uma mesma função, então, por exemplo, os dois vão precisar verificar, se, dentro dos headers, vai ter, uma, um parâmetro, por exemplo, um parâmetro com um token de autenticação, esse token de autenticação, ele vai ser utilizado, tanto nas nossas tasks, tanto nos nossos usuários, então, não faria sentido, eu criar, um arquivo, dentro de tasks, e um arquivo dentro dos usuários, é muito mais fácil, eu colocar aqui dentro, da pastinha shared, e, pronto, e eu posso utilizar, tanto dentro de tasks, tanto dentro dos usuários, então, fica muito mais simples, e organizado, ou seja, você não tem duplicação de código, que é algo, muito assim, prejudicial, a nossa organização, então, beleza, agora a gente já sabe, o que são os contextos, e o que é essa tal, de pastinha shared, então, eu estou sendo aqui, beleza, vamos lá, o próximo passo aqui, dentro do contexto, a gente vai ter, uma pastinha core, e uma pastinha infra, eu não vou explorar, muito essa pastinha core, porque eu não quero deixar, muito grande, depois a gente pode, eu posso fazer um outro vídeo, explicando, mais detalhar, essa pastinha core, mas, ela vai ser, basicamente, tudo que não vai, se conectar, com o banco de dados, tudo que não vai, se conectar, com o funcionamento, em si, então, ele não vai se conectar, com o express, vai ser, sem biblioteca, basicamente a ideia, ou seja, nele a gente vai definir, o que a gente vai receber, na nossa requisição, se vai ser um usuário, então, por exemplo, para criar uma tarefa, a gente vai precisar receber, o nome dela, e só, para criar uma tarefa, então, para buscar uma tarefa, a gente vai precisar de que, do id da tarefa, então, a gente vai definir isso, numa parte chamada, requests, que são as requisições, então, a gente vai colocar, o que a gente precisa, nas nossas requisições, e, entities, ou, models, eu prefiro, entities, tá, e essa entities, vai ser, o nosso modelo, então, não tem como a gente, criar essa estrutura, aquela estrutura, na verdade, aqui, no prisma, que tem, o nosso id, name, e created at, aqui, ele está associado, ao funcionamento, do prisma, mas, dentro da entities, a gente vai criar aqui, uma pastinha chamada, tasks, tasks.ts, e vai criar aqui, um export, interface, interface, no typescript, é uma interface, onde vão ter, os tipos definidos, itask, o i, é um quadrão, tá, para simbolizar, e aqui a gente vai definir, vai ter um id, e o tipo dele, é string, assim como está aqui, vamos ter o nome, que o tipo dele, vai ser, uma string, e vamos ter, um created at, que o tipo dele, vai ser, date, na verdade, eu acho que é, date, então, vai ser isso, esse é o nosso, task, que não está associado, ao banco de dados, está apenas definindo, o tipo, então, basicamente, é esse o nosso core, é isso que vai ter dentro, do nosso core, e aqui dentro de infra, é tudo que vai estar, associado, bibliotecas, é, a um serviço, ou qualquer coisa, desse tipo, então, por exemplo, aqui, eu vou ter, uma nova pasta, services, controllers, e, acho que, também, e, só, né, deixa eu ver aqui, aqui, por exemplo, users, infra, ah, faltam o nosso repositório, claro, repositórios, os controllers, é, que vão gerenciar, nossa requisição, ou seja, vamos lá, vamos receber isso aqui, nossa requisição, vamos passar, para os services, os services, vão se conectar, com o nosso repositório, ou seja, com o que vai, o repositório, vai mexer, com o banco de dados, ou seja, o service, ele vai, preciso buscar, fazer o serviço, de criar uma tarefa, vamos imaginar, que a gente precisa validar, se a tarefa já existe, aí, o service, ele vai chamar um repositório, especifico, por buscar a tarefa, ele vai, busca a tarefa, e retorna para a minha tarefa, aí o service, vai lá e valida, aí ele vai chamar, se tudo der certo, ele vai chamar, outros repositórios, e vai criar a tarefa, ele vai retornar para o controller, então, o chefe, do mandante, da ideia toda, vai ser o nosso service, mas por que isso, por que isso de segmentar, porque acaba criando um padrão, então fica muito mais semântico, então quando você procurar, o que que queria um serviço, não vai ter lá, um show, index, store, e um monte de coisa, dentro de um arquivo, vai ser um pouco mais organizado, no início vai dar um pouco mais trabalho, vai, mas vai ser recompensado, com muita mais organização, então aqui, a gente vai criar, o nosso control, repositórios, repositórios, routes, e service, então vai ser basicamente, essa aqui, a nossa organização, dentro do nosso contexto, então beleza, a gente já viu, tudo isso aqui, e vamos ver aqui, a parte do shared, então o shared, eu gosto de deixar, aqui por exemplo, database, configuração do banco de dados, para conectar com o banco de dados, midwares, como o de autenticação, que eu já falei, que a gente não vai utilizar nesse vídeo, mas ele é interessante colocar ele também, além dos midwares, as rotas, então por exemplo, aqui a gente vai ter uma rota de tasks, a gente vai ter também, uma rota, por exemplo, de usuários, se tivesse usuários, então, a rota, os routes, que vai estar aqui dentro, que vai ser o routes.ts, ele vai centralizar todas as rotas, aí no server, a gente só vai importar, um único arquivo aqui dentro, em vez de importar vários arquivos, então vai segmentar bem, a ideia principal é segmentar, separar, distinguir, a funcionalidade de cada um, dentro de um arquivo específico, para não gerar uma bagunça, então aqui já começou a gerar, se a gente tivesse várias rotas, teria um app.getd, teria que ter comentário, então é muito mais organizado, dessa forma aqui, beleza? Então, tá, vamos ao próximo passo, a gente já sabe esse routes, já sabe o nosso controller, e uma outra coisa que a gente vai criar aqui, que eu quero deixar como padrão para você, para você conhecer, é o arquivo centralizador, então, o que é esse arquivo centralizador? Vamos criar aqui um index.ts, que eu vou te mostrar, aqui eu vou criar um create task, eu vou falar mais sobre esse ponto controle daqui a pouco, ponto ts, e aqui eu vou criar um outro arquivo, que vai ser o find task.controller.ts, e aqui, se você for importar, por exemplo, esse arquivo lá no server, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Import, ó, create, ainda tenho que digitar isso aqui, create task, controller, from, aí vamos lá, ponto, ponto, aí ponto, barra, context, barra, tasks, barra, infra, barra, controles, barra, create task controller, fica um comando gigante aqui, sem necessidade, ou seja, você vai deixar isso aqui, na sua aplicação, com uma linha infinita, sendo que você poderia, através desse ponto index, simplificar para isso aqui, que é o que esse arquivo index faz, então no index, você vai colocar, exportar todos, que é o asterisco, de, ponto, barra, create task controller, e exportar, todos, from, ponto, barra, find task controller, é que tá dando um erro, porque não tem nada nesses arquivos, então vou criar aqui uma classe, create task controller, execute aqui, só para testar, não vai ser execute, vai só para testar, e eu vou export, exportar, o nosso create task controller, e aqui tem que exportar assim, tá, para poder funcionar, e quando a gente vier, aqui eu vou colocar aqui também, claro, no find, no find, task controller, e vir aqui no nosso, set server, vai ver que a gente tem aqui, control espaço, disponível os dois, então em um único arquivo, a gente pode importar, vários controllers, ou seja, ao invés de você fazer isso aqui, uma linha, aí outra linha, aí outra linha, outra linha, outra linha, você importa, diretamente, através desses arquivos, centralizadores, então eles vão deixar o seu código, muito mais limpo, ao invés de fazer várias importações, aí falando em código mais limpo, a gente pode ver que, ainda tá grandinho, né, a gente poderia reduzir um pouco mais, e aí que o TypeScript, é uma funcionalidade muito legal, e é bom, essa funcionalidade, que é, o nosso, Pathmappings, que é mapeamento, dos paths, então se você vier aqui, pesquisar por, base URL, aqui ó, base URL, descomenta essa linha aqui, deixa assim, descomenta o paths também, você vai ver que tem essa linha paths, que eu mostrar pra você, através do outro projeto, tá, porque eu também não sou de ferro, não decoro tudo, mas, é, você vai ver que esse path, é uma forma de mapear, direzando esse arroba, então, aqui por exemplo, tem todos esses arquivos, tá vendo, é toda essa linha aqui, até chegar no server, e eu colocando aqui, esse arroba users, eu consigo acessar, em vez de botar, src context barra users, eu boto só users barra, e ele já vai mapear pra mim, então, importar aqui, vai aplicar lá, ó, copiando aqui, barra, aqui, tasks, barra todos, então, aqui todos os arquivos dentro de tasks, vão ser mapeados para context, barra tasks, dentro dos arquivos, se não botar isso aqui, ele não vai conseguir ler os arquivos que estão dentro, tá, então, siga esse padrão aqui, e aí, se a gente vier aqui dentro da nossa aplicação, colocar o arroba, aqui ó, isso aqui é mágico, arroba tasks, barra, infra, barra controles, a nossa importação saiu de, ponto, ponto, barra, context, barra, tasks, barra, infra, barra, controllers, barra, task, controller, barra, create, task, ponto, controller, ponto, ts, tss, então, não tá indo, mas, seria ponto, controller, ponto, ts, nessa linha gigante, pra, essa linha aqui, com apenas, três, duas barras aqui, pra importar, então, esse é um padrão muito legal, então, é interessante você deixar, assim, esses index aqui, dentro de uma pasta, que tem muitos arquivos, então, repositories, coloca um index, e faz essas exportações aqui, nesse formato aqui também, aqui dentro dos seus controllers, faz dentro aqui do seu rows também, dentro do service, em todo lugar que tem mais de um arquivo, e utiliza esse path mapping aqui, que vai deixar as suas importações muito mais bonitas, muito mais simplificadas, então, pega essa dica aí, beleza? Então, agora, pra finalizar esse vídeo, vamos falar aqui também sobre o nomeação dos arquivos, e criar uma funcionalidade, utilizando o Prisma, de criar uma tarefa, e eu vou deixar de desafio pra você, fazer as outras requisições, que o objetivo desse vídeo, na verdade, foi mais, mostrar esse fluxo de desenvolvimento, então, não criar uma API completa, mostrar esse fluxo, e você vir aqui na, na documentação do Prisma, estuda um pouco mais, é muito simples, os comandos, pra você, é, criar uma aplicação completa, a partir, do que eu mostrei, aqui, beleza? então, vou tirar isso aqui, e começar a desenvolver aqui rapidinho. Essa parte dos arquivos, é algo muito legal, que eu gosto de fazer, que é, criar aqui, por exemplo, então, deixa eu ver se é isso mesmo, só confirmar que isso eu faço na root, também, é, infra, root, pronto. Por exemplo, em vez de colocar o nome, create, task, controller.ts, eu vejo que esse controller aqui, ele fica um pouco, não legível, porque você vê isso aqui primeiro, e meio que passa despercebido, então, eu gosto, de utilizar como padrão, o ponto controller.ts, porque você para no ponto, e lê o resto, então, você vê, ó, isso aqui é um controller, mas que tem aqui, o controllers, eu acho interessante, né, colocar, um ponto controller, pra identificar que, é um controller, da nossa aplicação. Então, eu vou remover aqui, esse, aquele, aquele find, vamos aqui, partir, pro nosso controller, então, aqui, levando como base, por exemplo, esse outro controller, que eu fiz aqui, utilizando o método handle, então, a gente vai desenvolver aqui. Então, vamos colocar aqui, o método handle, antes, configurar o nosso, database lá no shared, database que é sim, então, index.ts, basicamente, vai importar, se não me engano, no client do, from, eu vou a prisma barra client, vou importar, o, prisma client, client, então, const, client, vai ser igual a, new prisma client, se ver se é esse mesmo, client.user, é esse mesmo, client.test, aqui, tá disponível, e eu vou exportar, o meu, client aqui. Então, eu exportei o client, se eu confirmar, se eu confirmar, se é isso mesmo, é, beleza, exportei o client, aqui dentro, uma client, exportei o client, e aqui dentro, eu vou jogar também, aqui, nosso esquema, tá, pra ficar, organizadinho aqui, o nosso esquema, do banco de dados, então, esquema, tá lá. e esse prisma client, a gente vai utilizar, pra fazer todas as nossas requisições. Então, beleza, agora a gente já tem aqui, o nosso handle. O que a gente vai fazer no nosso handle? Vamos receber aqui, o, name da nossa task, que vem do, request.body, da nossa aplicação, e esse request é o que? A gente vai colocar aqui, fpc do request, e do response, mas a gente não tem o tipo aqui, do request response, e o typescript nos obriga a tipar as nossas variáveis, tá? Então, vamos colocar aqui, aquele elemento tipo request, que é dentro do express, ou seja, é uma tipagem aqui, request, que é do próprio express, então, não, vamos tentar entender, porque, não percebi o que os caras fizeram, Então, response, que é a nossa resposta, então, request response, do tipo request, do tipo response. Então, é, const name, request.body, a gente vai importar aqui agora, o nosso service, então, é, deixa eu ver aqui, a gente não tem nada criado no service, mas vamos colocar aqui, const, é, create, task service, inclusive aqui, eu coloco uma pasta, create, task, create task controller, create task, porque aqui, a gente pode ter um arquivo de teste, futuramente, então, eu prefiro colocar, assim, acabei esquecendo de mostrar, essa parte da pasta, create task, beleza, eu tirei do server, eu tirei ainda, do server, é só no mesmo jeito, create task service, vai ser igual, new, create task service, aqui, distanciando essa, essa parte, e, const task, vai ser igual, ao nosso, create task service, ponto, execute, que é a função execute, passando pra ele, o nosso, name, que a gente vai definir lá, que a gente precisa desse name, tá, por enquanto não tá definido, mas a gente vai definir, que a gente precisa, que vai dar um, ponto json, o nosso task, vai retornar ao nosso task, e aqui no server, eu tenho que colocar aqui, app.usexpress.json, que é, basicamente, a forma da gente utilizar, o json, tá, receber o json, sem que ele dê um bug, aquele bug, a nossa aplicação, então, beleza, agora a gente vai pro nosso, create task aqui, vamos criar um service, que não tá criado ainda, então, services, create, task, new, create task, ponto, service, ponto, test, esse ícone aqui, é default, material icons, tá, não tem nada a ver com o Angular, que é a distância, mas, é, acaba ficando com esse ícone, e é bom que até diferenciam o que é um service dos outros, então, vamos lá, é class, create, task, service, aqui com o nosso, async, execute, aqui também tem que definir que é sincrono, e colocar um await, nunca esqueçam do await, porque eu já esqueci, e é chato pra, excluir depois, tá, e aqui, a gente vai definir o que que a gente precisa, poderia, colocar no request, igual mostrei lá, nosso core, mas no caso, dessa parte da aplicação específica, é só definir que a gente precisa do name spring, é muito mais simples, inclusive aqui, a gente vai colocar só, um name, claro que é bom colocar, um, desestruturação, mas, não, é necessário, nesse momento aqui, então, vou exportar, essa função, e vamos importar aqui, nosso create, task, service, aqui, no caso, ele importou do, roba task, barra infra, faltou, o nosso, index, que vai reduzir bastante aqui, vamos ver isso na prática agora, exportar todos, de, . . . . . . . E, a gente vai agora, é, reduzir isso aqui, a bastante coisa, só, dessa forma aqui, então, reduz muito, muita importação, então, beleza, já tá aqui, é aqui, a gente vai criar uma função, que não vai precisar validar, é só uma task, um repository aqui, que vai ser o nosso, story task, e nesse story task, a gente vai colocar aqui, nosso story task, .repository, .ts, vai definir aqui uma classe, story task repository, aqui vai exportar, essa classe, story task repository, e aqui a gente vai pegar o name também, string, beleza, e vai executar aqui, a nossa função do prisma, então, vou mostrar aqui, antes de importar aqui, como é que a gente vai utilizar o prisma, então, const task, ele é sensacional, essa é igual a, client, do context share database, .task, que é o modelo que a gente criou lá, então, ele automaticamente, puxa essa tipagem, então, fica muito massa, pronto, agora a gente vai colocar, create, e aqui dentro, passar os nossos dados, que obrigatoriamente, é só o name, pronto, aqui a gente já criou a nossa task, é o comando que queria task, então, é muito, muito simples, então, retorne task, a gente vai criar a nossa task, pronto, acabou, aqui a gente só vai definir, const, task, vai ser igual a, new, story task repository, vou importar dali, só falta criar o nosso arquivo, index.ts, export, export a todos, .barra, story task, barra, story task repository, vamos importar, daqui, tranquilo, const, task, vai ser igual, a, story task repository, .store, passando para ele, o nosso, name, aí você vai dizer, poxa, é, esse serviço aqui, não existe para nada, né, é porque, nesse caso, a gente não tem muita validação, mas, imagina um serviço, que valida, é, CPF, nome, os dados, endereço, faz toda essa validação, imagina fazer dentro do controller, que já tem as próprias responsabilidades, então, para evitar, essa carga, de conteúdo, é melhor deixar muitos arquivos, com pouca coisa, que represente, aquilo que aquele arquivo quer tratar, do que fazer um arquivo, cheio de coisa, com cem linhas, que você fica perdido procurando, então, é basicamente, esse o princípio, e a gente conseguiu fazer, muita, a gente vai testar, claro, a gente conseguiu fazer, muita, mas, muita coisa, aqui nesse vídeo, e vai ser, pode ser útil, até para, projetos de, vagas, e tudo mais, mostrar um pouco da arquitetura, é muito interessante, eu recomendo você ler um pouco sobre, solid, architecture, que é, muito bom também, e vai ser a evolução, disso aqui, basicamente, então, agora eu vou para a nossa rota, que vai ser, aqui no caso, index.rots.ts, e aqui eu vou fazer o que, o básico, import from express, para finalizar o vídeo, express.router, remoto por aqui, mas, fazer o que, const, nossa task, router, vai ser igual a, router, taskrouter.post, passando aqui, sua barra, vocês vão ver que é só barra, task, aqui vai ser o nosso controller, então, const, create, task, controller, vai ser igual a, new, create, task, controller, nesse caso, minúsculo, não vai dar certo, vamos renomear aqui, para o manhúsculo, vai ficar, mais semântico, aqui, create task controller, pronto, agora eu não tenho, mais esse igual a minha, e aqui, create task controller, ponto, handle, e aqui, só vai exportar, a nossa, task, router, export default mesmo, eu acho que já funciona, e aqui no shared, a gente vai, fazer basicamente, a mesma coisa, e a nossa, rota principal, só que aqui, a gente vai buscar, a router, vai chamar aqui, em vez de, task router, vai chamar de router, e vai utilizar, o router, e aqui, routes, route na verdade, e aqui, em vez da post, vamos utilizar o use, barra, tasks, vamos utilizar, uma rota, então, a gente vai utilizar, uma rota, que já tem lá, definida, só que, vamos passar aqui pra ela, em vez de botar lá, em barra tasks, na rota de tarefas, vamos colocar aqui, pra ficar mais organizada, pra pessoa que entrar, no nosso arquivo shared, pra saber onde fica, essa rota, então, beleza, aqui, a gente vai colocar, nosso task router, aqui, ó, nossa importação, minimalista, e, prontinho, já tá aqui, nosso arquivo de rota, com o tempo, ele vai crescendo, e no nosso server, a gente vai colocar aqui, ó, que simples, nosso server, vamos usar o nosso roads, pronto, acabamos aqui, vamos testar, espero que dê tudo certo, se a aplicação rodar, e, já deu erro aqui, ele disse que, nós achamos um módulo, barra tasks, barra infra, barra roads, tasks, barra infra, deixa eu ver o que aconteceu aqui, não acho que foi no nosso, ah, pronto, barra infra, barra roads, barra infra, ah, já sei por que, esqueci de mostrar pra vocês aqui, que tem uma configuração, um tsmode dev, então, desculpe, que a gente precisa passar aqui, essa, tsmode dev, pra funcionar, tá, senão, não vai funcionar, essa nossa configuração, então, aqui no package.json, é só botar, esse menos rts.config, barra paths, register, que é pra registrar aqui, os nossos paths, pra poder funcionar, então, esse foi o problema aí, que não deixou rodar, o nosso servidor, então, um susto a menos aí, barra deb, então, rodou, então, ó, ponto positivo, tá rodando a aplicação, então, aqui, vamos colocar, o que a gente precisa, barra tasks, 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 beleza, barra tasks, aqui, vamos colocar, o name, que vai ser, tarefa, e, do dia, então, tan 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 tan, rodamos, aqui ele deu, clare post, então, ele acaba com toda, todo o anuncio, da questão, então, pronto, está aqui criado, a nossa tarefa, então, aqui o nome, a de tarefa, vem aqui do deliver, acho que é aqui, que recarrega, não, é, tasks, e, eu tô entrando, tudo que errado, tasks agora, o deliver não, tá querendo recarregar, então, criar a conexão, tá, agora, quer bugar o negócio, entrar aqui, vou fechar a conexão, e abrir de novo, pra ver, vai dar um susto, mais, aqui, tasks, então, agora, apareceu, deu um susto aqui, agora, a gente tem a nossa idea, nossa tarefa do dia, isso vai levar os cadastros, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco diferente, mas, que mostrou aqui, a construção de um projeto, utilizando uma arquitetura, muito diferente, num formato, muito diferente, com conceitos, muito incríveis, utilizando a tecnologia nova, que é o Prisma, e eu quero deixar aqui, um desafio pra vocês, espero que vocês desenvolvam, guardem essa aplicação, teste a estrutura, se quiser dar dicas de melhoria, pode colocar aqui nos comentários, e, até a próxima!